Bom, gente, a doutora Luciana, Luciana Sensini, ela vai falar sobre a definição dos músculos, esse equipamento que promete 36 mil contrações em 30 minutos, como assim? Tá vendo o solo? Tudo bem? Nossa, é... Essa é uma tecnologia de campo magnético, são contrações tão intensas, ele promove uma contração tão profunda, ele chega a recrutar 100% das fibras brancas. É claro que aqui a gente está fazendo uma demonstração, mas geralmente as duas placas estão acopladas, nós temos uma fita que envolve local, e ele realiza de 36 mil até 50 mil contrações em meia hora, dependendo da programação que nós realizamos na máquina. Entendi, mas a minha dúvida é a seguinte, isso aí você vai contrair o bumbum. Quando você está fazendo academia, a parte fisiológica do corpo é você estar fazendo o que você consegue. Exatamente. Quando você coloca uma máquina, você está colocando uma coisa que você não conseguiria, claro. Como é que faz para não ferrar com a lombar dela? Ele faz exatamente isso, porque ele só contrai a musculatura, ele isola essa parte neuronal, ele desensibiliza a inervação, você não sente dor nenhuma, gente. Sim. E porque ele só vai fazer essa contração bem intensa no músculo, ele isola as articulações, preservando essas articulações. Como? Porque aqui você não tem a movimentação e a sobrecarga do movimento que você teria que realizar para conseguir contrair. Então, no caso do agachamento, você tem que fazer todo aquele exercício. Aqui, com a tecnologia, não, você está deitada, posicionada, ele vai dar o estímulo neuronal e o neurônio motor que vai promover o estímulo. Ele vai solicitar com que ele contraia somente a musculatura que nós estamos estimulando aqui através do ponto motor. É aquele choquinho, só que o moderno. É bem diferente. É ótimo você falar sobre isso, porque a corrente russa, os equipamentos de eletroestimulação, eles promovem o aumento do fluxo sanguíneo naquela área e intensificam o exercício que você está realizando. O campo magnético, ele é diferente. Ele contrai, ele solicita, ele consegue recrutar 100% das fibras musculares. Então, ele faz uma contração profunda, por isso que ele é muito diferenciado. Ele vai ajudar desde uma pessoa que está acamada, que está com necessidade de ter força muscular até um bodybuilding, por exemplo, que precisa de uma definição e um refinamento da musculatura. Então, ele consegue realmente promover essa definição da musculatura. Ele devolve ganho muscular, força muscular e faz a hipertrofia também, quando é necessário. É necessário que você faça de seis a oito aplicações, dependendo do grau de flacidez que a pessoa apresenta, duas vezes por semana, às vezes pode chegar até três vezes por semana. Duas vezes por semana? Duas vezes por semana seria o ideal. Porque assim você tem realmente o estímulo neural naquela região correto para que você tenha aí a definição da musculatura. E por que ele não se perde depois? Aí o músculo fica lá duro, aí você parou, ele... Como todo o processo de academia, é muito importante as pessoas entenderem que tudo na vida é um estilo de vida. Você tem que... Quando a gente se fala, né, meninas, de ter um corpo torneado, bem feito, é um conceito de vida que você tem que ter. Sim, não é fácil. E isso requer que com que você faça manutenção... Por aliás, você só tem que fazer sempre. Tem que gostar, tem que sentir prazer naquilo que você faz. Se você não gosta de atividade física, busque algo, né, que você goste de fazer dançar, às vezes é correr. Inclusive, esse equipamento ajuda para atletas que fazem corrida e que têm várias lesões por causa de fraqueza muscular. Ele promove essa contração e essa força muscular. E pode colocar em qualquer lugar do corpo? Qualquer lugar. Ele, inclusive, fecha a diástase abdominal. A gente estava falando muito aqui, né, sobre isso. Gente, que babado. Ele consegue, através desse campo magnético, promover uma contração tão intensa do reto abdominal e ele vai promovendo o fechamento ali da diástase abdominal. Entendi. Então, é muito legal. Serve pra braço, abdômen, braço. Mas essa placa não é meio grande? Como é que coloca no braço? Não, ela acopla, porque ela tem, nós todos temos o ponto motor naquela região da musculatura. Então, quando você acopla ela no ponto motor, por isso que é um equipamento muito diferenciado, que o profissional, pra executá-lo, ele tem que ter todo um conhecimento anatômico, né? Entendi. O professor estava explicando isso, realmente, porque todas essas tecnologias de alta performance, como essa tecnologia, é preciso que o profissional tenha o conhecimento anatômico dos pontos motores e da fisiologia daquele corpo. Sim, pra não achar. Acoplando, você consegue fazer com que ele tenha um estímulo, a definição ali perfeita da musculatura, pra você ter ideia, por exemplo, a gente consegue colocar aqui na região do ombro pra ter a definição do deltoide. Então, é só você colocar no ponto correto, com a intensidade correta, porque ele é conhecido também como um personal tech. Não pode ser muito forte. Não, é você ajusta a intensidade de acordo com a necessidade da pessoa. Entendi. Tem pessoas que não fazem, são sedentárias totalmente, então a gente tem um ajuste da intensidade pra ela e tem pessoas que são atletas de alta performance. Entendi. Então, aí você consegue fazer o ajuste correto. Levanta pra gente ver, mas você já fez quantas sessões? Ela já fez várias? Não, ela é a primeira vez que tá fazendo. Esse equipamento requer realmente que faça de seis a oito aplicações. Toda mulher precisa de um up, de uma forcinha, não é mesmo? É verdade, todo mundo. Obrigada, doutora. Imagina, obrigada a você. Muito obrigada, meu querida.